E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo pra vocês mais um guia de The Witcher 3, já na versão de nova geração, complementando a nossa playlist de guias desse jogo incrível. Hoje eu vou mostrar pra vocês como pegar os diagramas da armadura e das espadas aí do conjunto obra-prima da escola do urso. Ok? Lembrando que eu vou mostrar os diagramas e também forjar esse equipamento, mostrar ele completinho pra vocês. Porém, o requisito é que você já tenha essa armadura do urso no nível superior. Então você pode acompanhar toda a progressão desses equipamentos nos outros vídeos aí até chegar no nível superior, que é o requisito que vai estar na nossa playlist aí de Witcher 3. Se você é novo por aqui, fica o convite pra se inscrever no canal. Aqui tem um foco muito grande na franquia Monster Hunter e em jogos de action RPG nesse mesmo gênero, tá? Como o próprio The Witcher que vocês estão assistindo, o jogo Souls e por aí vai. Se você curte esse gênero, se inscreve aqui que você vai curtir demais acompanhar o canal. E tá rolando um sorteio também, tá? De Monster Hunter em comemoração ao Monster Hunter Rise que vai chegar nos consoles. Se você quiser concorrer a uma chance de receber o jogo, é muito simples. Eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Boa sorte a todos. Dá os recados então, bora pro vídeo. Bom, meus amigos, vou mostrar primeiro como pegar os diagramas aí da armadura, ok? A gente tá aqui na região de Vela em Terra de Ninguém, mais especificamente aqui na parte sul vai ter essa região aqui do acampamento central do exército de Nilfgaard, ok? E aí bem à esquerda, você vai vindo pra esquerda aqui, vai ter essa estradinha aqui na encruzilhada, ó. Você pegar essa estrada da encruzilhada, é uma estradinha muito perigosa, digamos assim. Ela vai subindo, tá? Ela vai dar aqui no bastião destruído, ok? Então, aqui é o local onde a gente vai encontrar os diagramas. Chegando aqui, você vai encontrar um ciclope que eu já matei pra adiantar o vídeo, tá bom? E, basicamente, você vai ver essas ruínas aqui. E o baú vai estar logo aqui atrás, ó. Então, tem aqui o diagrama armadura, ursídia, obra-prima, manoplas, calças e botas ursídias, obra-prima, beleza? Com isso, a gente já pode seguir para os diagramas das espadas. Vamos lá. Pro próximo diagrama, meus amigos, ainda em Vela em Terra de Ninguém, a gente vai vir aqui nas proximidades do poleiro do corvo, tá? Tem aqui o poleiro do corvo, tem essa estradinha que você pega aqui, ó, vindo para a esquerda, chega até o ramo negro. Aqui vai ter suprimentos alquímicos, bem próximo aqui dos suprimentos alquímicos, mais à esquerda, você vai encontrar uma entrada, né? No caso, uma caverna. É para essa localização que a gente vai vir, beleza? Chegando aqui, você vai encontrar um monte de neckers que eu já matei para adiantar o vídeo. E aqui vai ter a entrada da caverna. Posso até meditar aqui para ficar de dia. Vai ficar um pouquinho melhor. Deixa eu ver aqui, aqui, ó. Bom, ele não deixou meditar, então deixa assim mesmo, no escuro. Já estou com a lanterna aqui com a tocha para facilitar, mas basicamente cai aqui. Bem tranquilo. Segue até essa pilastrona aqui no meio do mapa. Pelo lado direito, no minimapa, você vai ver ela desenhada. Vai ter essa carroça aí e vai ter o baú aqui, ó. Diagrama, espada, ursídia e de aço, cobra-prima. Basicamente é isso. Então, a gente pode seguir para a próxima espada e finalizar os diagramas. Para pegar o último diagrama, ainda em vela e em terra de ninguém. A gente vai vir mais ao sul. Aqui você pode ver essa ilha Tarrafa como ponto de referência. Tem aqui a gruta de Olena, logo abaixo. Vem vindo... Usa ela como ponto de viagem rápido. Eu venho para a direita até você chegar nessa pontinha aqui, ó. Aqui você vai ver uma ilha menor, logo à frente, tá? Que é onde vai ter um ninho de monstro, no caso, né? Alguns afogadores e um ninho de monstro deles, que a gente vai destruir também. Pronto. Aqui, vamos lá. A gente já destrói logo, para ficar livre. Aproveita para coletar os itens deles aqui. Já ganhei até um troféuzinho, porque eu migrei o save para a nova geração. Então, os troféus, eles vão pipocando novamente, né? Nessa versão de nova geração. E aqui, vai ter o baú. A gente vai pegar o diagrama Espada, Ursídia de Prata, Obra-Prima. Com isso, a gente fecha todos os diagramas. A gente pode seguir para o ferreiro para forjar. Vou cortar para lá agora. Para forjar os equipamentos, a gente vem aqui para o poleiro do corvo, em Velen. Ok? Já tem um ponto de viagem rápido aqui na Vila do Castelo, que facilita bastante. A gente vai conversar aqui com a Ioana. A Armadura, Ursídia e Obra-Prima. Ela vai pedir a Armadura, Ursídia Superior, né? Que eu já tinha comentado. O Coro, o Draconídeo, que você pode fazer aqui. A Placa de Meritio. Vai precisar que você faça seis lingotes de de Meritio, se você não tiver. E aí, você tem todo o material necessário para fazer os lingotes aqui na parte de material de criação. Aqui na parte de componentes de fabricação mesmo, tá? Você vai ter tudo o que você precisa para fazer os lingotes. Se faltar material, você pode ir na loja do próprio ferreiro e comprar algumas coisas para fazer. Os componentes necessários para fabricar o lingote. Vão ter todos aqui, ok? Aí você pode comprar tanto na loja da ferreira quanto do anão ferreiro. Cada um deles vai ter um pouquinho de material, se faltar para você. Aí você pode também meditar que o material deles volta, tá bom? Então, vamos lá. Eu já fiz isso aqui para adiantar. Fiz as três placas que pede. Optimum Matter também tem para comprar na lojinha. Carapaça de monstro. Eu desmontei umas partes de monstros para ganhar essa carapaça. E é isso. Agora vamos para o próximo. Botas. Bota o Cid a obra-prima. Vai pedir tiras de couro, garras de monstro, placa de aço negro. Já forjei o material necessário aqui também. Tá aí. Aqui nas calças ursídeas vai pedir seda, couro fortalecido, lingote e aço negro. Se você não tiver, dá para fazer aí também. Ou você pode comprar uma placa de aço negro aqui e desmontar para ganhar o lingote também. Cérebro de monstro. Basicamente é isso. E manoplas, ursídeas, obra-prima. Vai pedir aqui tiras de couro, lingote também, minério de meteorito e dente de monstro. Pronto. Com isso a gente terminou a armadura. Agora a gente vai lá para o ferreiro em Novigrad para fazer as armas. Para chegar no ferreiro, você vem no portão da glória aqui em Novigrad. Atravessa aqui a ponte, pega essa ruazinha e você vai chegar aqui no ferreiro. Para fazer agora as espadas, pessoal, a gente vai precisar desse rebs. Para isso vamos precisar de gaivota branca e dessas sementes de ergote. Para fazer a gaivota branca, eu vou precisar aqui desses ingredientes. E mistura de ervas, vai precisar de silicor de cereja. Eu vou pegar aqui. Eu vim aqui para Skellig. Em Harviken. Nessa parte de baixo do mapa aqui, de Skellig. Aqui em Harviken vai ter esse boteco aqui. Que é onde eu estou. E eu vou comprar... Eu vou comprar aqui o licor. Que eu preciso. Vou comprar já bastante. E vou comprar também... Aquela bebida preta ali que ela é bem útil. Vai precisar sempre que for fazer alquimia. Agora a gente vai ter que ir atrás da bebida vermelha. Que é o que está faltando. Para a gente seguir em frente. Para achar aquela bebida vermelha, eu vim para cá ainda em Skellig. E eu vim aqui para a ponte de Cairthrode. Na verdade, você pode vir aqui para o porto de Cairthrode. E vai vir nesse boteco que tem aqui, tá? Logo ao lado desse barbeiro. Chegando aqui, eu converso com o estaleiro. E eu vou comprar aqui a mistura de ervas redanianas que eu estou precisando para fazer ali a bebida. Beleza? Com isso, a gente consegue criar a gaivota branca. Certo? Eu vou criar até mais de uma aqui. Se precisar, já está criada. Pronto. Criei duas. Agora, fica faltando ainda material aqui. Fica faltando essas sementes de ergote. Vamos atrás dela e eu já mostro a localização para vocês. Agora, a gente vem aqui nas ilhas de Skellig. Nessa região aqui central, perto da Serraria Abandonada. Vai ter um ponto de viagem rápida. Você vai vir para cá. E aqui vai ter o local de um alquimista. Que é esse cara aqui, o Gremist. Vamos falar com ele. E ele vai ter várias plantas e coisas que a gente está precisando. No caso, a gente está precisando da semente de ergote. Eu já vou comprar todas logo. No caso de precisar novamente, já está aqui no meu inventário. Beleza? Basicamente, é isso. Aqui, na alquimia, a gente vai ter que completar ali aquele material que vai pedir. Que é o Rebs. Ó, ainda faltou o Visgo. Se precisar de mais um, eu vou ter que comprar lá no Herbalista. Eu deveria ter comprado já para me adiantar, né? Vamos ver aqui. A gente vai precisar de Dente de Monstro. Então, já vou desmontar dois aqui. Já deixar aqui, se precisar. E agora, vamos voltar lá na criação de itens. Espada de Prata. Obra-prima. Então, vai precisar do Rebs. Que a gente já fez pegando aqueles itens. A essência de Monstro. O Lingote de Meritio, que você vai ter que construir com os materiais do ferreiro que estão disponíveis. Tira de couro. E, basicamente, isso. Em 1035, já dá para forjar a Espada de Prata. Agora, a Espada de Aço. Obra-Prima. Vai precisar das tiras de couro também. Lingote de Meritio. O Dente de Monstro que a gente desmontou. A Saliva de Monstro e mais 891. E usando aqui a arma OCDA Superior para forjar também. Beleza? Com isso, a gente completa todo o material. Está aqui. As Espadas. Ganho de Adrenalina. 75% de Dano. Bônus de Acerto Crítico. Experiência Adicional contra Humanoides. A de Prata dá ganho de Adrenalina. 75% de Acerto Crítico. 15% de Acerto Crítico. Mais 14% de Chance de Desmembrar. 20% de Experiência Adicional contra Monstros. A gente tem 3 Slots. E agora, ainda estamos no nível Obra-Prima. No próximo nível, a gente já consegue liberar aquelas habilidades verdes que ficam ali abaixo. Basicamente. Então, está aqui as partes das armaduras. Deixa eu mostrar aqui para vocês as estatísticas. Olha só. O personagem, no momento, está com DPS 1645. 1135 com a Espada de Prata. 1135 com a Espada de Aço. Armadura 518. Vitalidade 5.8106. A Intensidade de Sinal. Aqui está o conjunto de armadura. Já deu para notar o upgrade dele, que está bem bonito. Bem detalhado nesse upgrade da nova geração, inclusive, né? Bem trabalhoso de fazer esses equipamentos. E no próximo vídeo, a gente vai mostrar como fazer o nível Grão Mestre dessa armadura. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, não esquece de deixar a sua avaliação, que é importante demais. Deixe um comentário aí também. Olha, valeu. O vídeo ajudou. É sempre bom saber, a galera que está chegando. Fica com o convite para se inscrever. Se quiser se tornar um membro apoiador, considere. Aí virar um membro, dá uma olhadinha naquele botãozinho azul aí para se tornar membro. É bem acessível. Junte-se a nós no grupo do Discord. O link vai estar na descrição, você vai ser muito bem-vindo. Sempre deixo uns links aí também na descrição dos meus links de afiliado. Você usando meus links de afiliado, é outra forma de apoiar o meu canal, tá bom? Tem a planilha com vários produtos que vocês gostam também, que eu sempre deixo aí. Pelos links da planilha também, você apoia o canal. Fechou? Então é isso. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau!